Quando eu publiquei um artigo, um diploma, sobre o programa Minha Casa Minha Vida, bem no momento em que o programa Minha Casa Minha Vida estava sendo lançado pelo governo federal, eu nunca, nunca na minha vida teve uma repercussão tão grande um artigo que eu escrevi, de todos os artigos que eu escrevi em todos os lugares. Foi impressionante o que circulou, o que isso foi parar em tudo quanto é lugar, o que isso pautou matéria. Eu fiquei muito surpresa pela característica do Diplô, que é ter um público qualificado, um público engajado na leitura, um público engajado na disseminação dessa leitura, que não existia. Não existia um jornal no Brasil, uma revista, um magazine no Brasil que pudesse cumprir esse papel. Então, ele entrou com tudo nesse papel, eu acho muito legal. Quando o Silvio me procurou há três anos atrás, eu disse, claro, nós estamos juntos, pessoal e institucionalmente. Na medida do possível, aquilo que a gente puder, estaremos juntos, porque trata-se de algo absolutamente fundamental. E a novidade do que dizia Raquel agora há pouco, não há muita oportunidade para esse tipo de discussão, colocada dessa maneira, de uma maneira absolutamente profunda, séria, sobre assuntos nacionais e internacionais, do modo como o Diplô, e com a beleza que o Diplô está colocando, de maneira muito eficaz, muito bonito, muito bem feito, etc. O prazer do Diplô é óbvio, né? Numa era em que se compete tanto pela velocidade na disseminação da informação e que isso tão frequentemente implica em superficialidade, né? Ou em se reproduzir muitas vezes a mesma coisa, quer dizer, parece que a gente já está num mundo de muitas fontes, mas muitas vezes as fontes estão só reproduzindo umas às outras, né? Aquilo que foi dito primeiro, é repetida a extensão. A gente precisa de um pouco de comida lenta, né? Eu queria usar as expressões em inglês, mas foi assim que elas ficaram consagradas, o fast food e o slow food. Então, o Diplô é um slow food, né? É aquilo pra saborear, pra preparar com mais tempo, com mais capricho, não é pra matar fome, assim, em cinco minutos, é muito mais nutritivo. Nutritivo e é gostoso. Isso é muito bom, parabéns. É um veículo não superficial, é um veículo que vai a fundo nos assuntos que trata. Eu acho que também nós temos uma particularidade da edição brasileira que pega os temas da atualidade e acho que é muito bom pra gente ter esse veículo, estar participando desse processo e acho que agora o site certamente vai se multiplicar muito mais o acesso, né? E eu acho que a perspectiva de crescimento é muito grande, acho que depende também muito da gente, né? Divulgar e percutir pra que ele possa, né? Então, chegar numa edição grande, influenciando mais e acho que cada vez mais no Brasil nós estamos abrindo os meios de comunicação sem política, não tem uma política de democratização, mas na prática isso tá acontecendo e eu acho que é muito importante pro futuro do país. Eu acho que o Diplô é como um instrumento de disputa do significado sobre que desenvolvimento é esse que queremos, que democracia é essa que queremos, né? Que participação e controle social sobre as políticas que queremos. E nesse sentido ele tem tudo a ver, né? Com o projeto político do Polis, né? E eu acho que aí realmente também agora com a inauguração do site, democratizando o acesso à informação, realmente eu acho que, enfim, só reforça o orgulho, meu orgulho de pertencer a uma organização, tá certo? Que ousa, né? Enfim, transitar por outras áreas e o faz com grande sucesso. O lugar que a Diplô ocupa, enfim, na produção de uma informação super qualificada, diversificada, com repertório ampliado, o que é absolutamente fundamental nesta, enfim, nesta avalanja de informações que vem de todo o recanto nas nossas, a cada momento. E essa capacidade de conciliar a informação de altíssimo nível com as tecnologias as mais, enfim, de ponta, no sentido de democratizar e disponibilizar essa informação, eu acho que é uma que é uma façanha especialmente valiosa nos dias atrás. O Diplô, quer dizer, é um veículo de debate e de luta de ideias, né? Quer dizer, não por acaso o Diplô, quer dizer, ele é edição brasileira, né? Com a nossa cara, o nosso jeito, né? É o Diplô Brasil, mas é o Diplô, né? Quer dizer, o Diplô é um jornal que eu me tornei leitor assíduo nos anos 90, né? A época do auge do pensamento único, quando a onda era aquela sílula Tina, there is no alternative, é um pensamento único mesmo, nas bancas de jornal de São Paulo, a única publicação regular que não estava no pensamento único era o Diplô francês. Quer dizer, hoje, infelizmente, a situação não é essa, né? O Diplô brasileiro é parte disso. É o jornal daqueles que acham que outro mundo é possível, né? De alguma maneira, de maneiras diferentes, acham que um mundo melhor, que um mundo mais justo é possível. Quer dizer, esse lançamento aqui hoje é um passo importante nesse sentido, esse passo adiante que estamos dando na vida do nosso país, na vida da imprensa brasileira. Obrigado e mais uma vez parabéns a vocês. Ele é um espaço de discussão aberto, é esse espaço que trabalha a possibilidade de novas alternativas para a política brasileira, para a política internacional, para as questões sociais que o mundo todo hoje vive. Enfim, um jornal bastante completo e não tenho nenhuma dúvida que é a melhor publicação do país. Não sei se é porque a gente, que é conselheiro dela, acha isso ou porque ela é mesmo. Eu acho que é. Quando a gente vê mais um site, a gente se lembra de uma pergunta feita há 40 anos, pelo Caetano Veloso, que disse que parava na frente da banca de jornal e perguntou, quem lê tanta notícia assim? E ele falou com um ar de cansado, né? Mas, para nossa sorte, quem respondeu para ele foi o Gilberto Gil, dizendo, eu quero entrar na rede, eu quero fazer minha webpage, eu quero visitar os lares do Gabão, eu quero estar na rede. Então, é muito importante estar na rede. E a rede, tendo um diplô, fica enriquecida. A forma como as notícias chegam, moldam a forma como a gente vê o mundo. Por isso é tão importante um jornal ou uma revista, ou um jornal revista, uma revista ou jornal, como o diplô, na rede. Porque 70 milhões de brasileiros já estão na rede. Porque os brasileiros falam muito bem com essa linguagem. Eu acho que nós temos uma coisa rara no diplô, que é o seguinte. Uma publicação mensal que permite aprofundar, dar um recuo sobre os temas que surgem. É o que um público que pensa ou que quer instrumento de pensamento precisava desesperadamente. Esse recuo sobre as coisas e que, de repente, não é só o artigo que lê no diplô que faz sentido. É o conjunto de informações, do caos, digamos, de dados, passa a fazer sentido. Então, essa coerência, digamos, na escolha de assuntos que assumem certa profundidade é absolutamente fundamental. Quando a gente entra online, a gente entra no sistema interativo, que as pessoas podem responder, podem comentar. Então, a gente para de ser aquele sistema de cima para baixo que informa. Nós passamos, realmente, a ser uma sociedade cidadã. Então...